Música Uaaaaauuuu Música Olá amigos da música Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e nesse vídeo eu vou fazer uma análise de Hamstein com a canção Do Tcheland, eu peço desculpa se eu pronunciei o nome de uma maneira errada, né, mas de qualquer forma eu vou fazer uma reação técnica sobre o comportamento vocal, o arranjo musical e também sobre a produção musical, portanto sempre que eu julgar necessário eu vou fazer as minhas observações técnicas, a mensagem foi passada e vamos ao mais importante, vamos analisar Hamstein! A CIDADE NO BRASIL 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 Incrível como ele explora as regiões onde baixam sua voz. Instrumentos minimalistas. Incrível como ele explora as regiões onde baixam sua voz. Incrível como ele explora as regiões onde baixam sua voz. Incrível como ele explora as regiões onde baixam sua voz. Incrível como ele. Incrível como ele explora as regiões onde baixam sua voz. O arranjo musical dessa canção realmente é impressionante. Possui muitos momentos que, de fato, nos surpreendem quando a gente ouve a canção. Há um trabalho muito interessante no comportamento dos instrumentos musicais. O uso do sintetizador é importantíssimo para criar a atmosfera dessa canção. O trabalho realizado pelas guitarras elétricas é realmente incrível. A bateria é muito pesada. E a voz? A voz sempre é muito, muito sombria, muito marcante. Explorando as regiões baixas, onde ele tem uma qualidade incrível de projeção de sua voz, é realmente algo que surpreende muito, muito. É incrível como o Hamstein consegue fazer canções extremamente criativas com essa influência do heavy metal industrial, com essa atmosfera gótica muito forte, muito pesada. Uau! E a produção desse vídeo é incrível. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Os sintetizadores são incríveis Uau O 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 Amém. 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 Amém.